Aonde eu estou? Olha lá, água, mas não é limpa, não, é o Riá Salgadinho, mas eu estou em frente a um monstro, monstro no sentido de dizer, metafórico, do Ministério Público do Estado de Alagoas, esse prédio grandíssimo, que inclusive hoje tem várias secções no Estado todo, mas, antes de tudo, fazendo reconhecimento histórico, inclusive de meu pai, que foi procurador de justiça na época do doutor Carlito Lima, o homem de terno branco, ele foi o procurador, ele era o diretor administrativo da procuradoria e levou a procuradoria a se tornar um órgão independente fisicamente também. Bom, antes, naquela época, na década de 80, mais ou menos, parte de 90, o Ministério Público fazia parte, tinha umas quatro ou cinco salas atrás do Tribunal de Justiça, na praça ali do Teatro Deodoro, Praça Deodoro, certo? Então, nesse período, meu pai, junto com o doutor Carlito, chamado Carlito, o doutor Carlos Ferrari Lobo, ele levou esse monstro agora aqui, começou com uma casa em frente ao CEPA, o chamado CAGB, que fica ali na praça, ali na Avenida Fernando de Lima. Foi lá onde eu passei muitas vezes por lá também, vendo o trabalho do meu pai, graças a Deus, um homem honrado, um homem de bem, mas nem sempre as pessoas das famílias, ou então do grupo também, do Ministério Público, realmente seguiram a questão da honradez, da honestidade, do respeito em si. E hoje, nesse momento, nós estamos na semana de decisão da lei de abuso de autoridade, que pode destruir realmente o poder do Judiciário, do MP e da Polícia. Então, é uma semana especial. Eu vim falar com o doutor Alfredo Gaspar, e devo continuar, porque também eu fazer parte dos anais do Ministério Público, você que é promotor daqui e do Brasil inteiro, do Foro do Brasil brasileiro em si, saiba que o meu pai teve esse desempenho, graças a Deus, todas as pessoas que conviveram com ele, geralmente as pessoas de bem, elas realmente viram, nem papai, um homem honesto, um homem de bem, um homem honrado, que realmente fazia justiça no estado de Alagoas. Então, eu fico orgulhoso em estar em frente a esse monstro, se bem que esse monstro aqui, esse prédio monstro, ele, em vários andares, ele também já tem secções em todo o estado, coisa que ele não tinha, não. Papai ainda foi promotor de Água Branca, de Paulo Jacinto e de Palmeira dos Índios, para chegar na capital e realmente ser reconhecido pelo trabalho, pela honradez, pelo mérito dele e do trabalho no Ministério Público. Fico muito orgulhoso, espero entender também que muitas dessas pessoas, perto ou não perto, não seguiram o caráter de honradez e de respeito e de bondade. Papai é uma pessoa muito boa, a pessoa ajudava muita gente, e eu fico, onde ele estiver, no céu, que realmente eu fico orgulhoso dele aqui e fico feliz em poder estar mostrando esses dois fatos históricos. Primeiro, do meu pai ter tirado isso aqui, segundo, da história do próprio Ministério Público alagoano e, consequentemente, brasileiro. A vocês do Ministério Público, eu espero que a gente consiga derrotar esse golpe feito, a gente sabe por quem, por pessoas poderosas e criminadas que querem realmente destruir a Lava Jato, o governo Bolsonaro, o Moro, o Deltanol e etc. E a gente vai lutar por isso porque o brasileiro é também feito de heróis. E é nesse momento que a gente surge com isso. O Ministério Público foi um órgão que realmente melhorou demais a Lava Jato, que é o maior símbolo de justiça da história do mundo. Entendeu? E o Moro, na minha opinião, é o maior jurista da história da humanidade. Tá bom? É aí que diga o Rui Barbosa, o Pontes de Miranda, Rui Barbosa baiano, Pontes de Miranda alagoano, né? E realmente ele fez isso aqui. Eu me formei em psicologia, em direito, sou cineasta. E quero pedir também que você se inscreva no canal. Você se inscreva aqui no sininho, aperta no sininho, aperta no gostei. Também compartilha esse vídeo para todas as pessoas da justiça mundial e também dos brasileiros em si. E também se você quiser apoiar o canal Quero Criar um Web TV, tem o apoia-se aqui embaixo e tem o depósito bancário direto para a gente. Ajude para a gente criar um canal, criar repórteres, quadros e tudo para isso aí. Faça isso. Muito obrigado por sua presença no nosso canal. Já está crescendo rapidamente. Graças a Deus. Ajuda e chame seus amigos para participar desse canal. Tá bom? Um beijo do Herbert e é hora de dar tchau. Oi!